Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um sacolé de uva super lucrativo à base de água e fica uma delícia com certeza é venda e lucro na seta desde já gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem no canal nós vamos precisar de um pacotinho de suco de uva eu vou utilizar 10 colheres de sopa de açúcar não querendo usar 10 colheres, pode colocar menos, ok? aqui tem um pacotinho de suco de uva vou utilizar uma colher de sobremesa de liga letra e um litro de água filtrada ou água mineral eu vou pegar essa água e vou colocar em uma jarra vou pegar também um pacotinho de suco de uva querendo fazer de outros sabores, também fica uma delícia vou colocar também uma colher de sobremesa de liga letra e 10 colheres de sopa de açúcar não tem segredo nenhum pessoal, mexer bastante para misturar todos os ingredientes e depois vamos precisar de saquinho para sacolé 5x24 é o que eu estou utilizando e um funil para poder preencher o nosso sacolé de uva quero deixar bem claro para vocês caso vocês não tenham funil vocês podem improvisar um funil pegando uma garrafa de refrigerante e cortando essa garrafa de refrigerante que o funil também fica perfeito conforme vocês estão aí observando é uma dica que eu estou dando para vocês ok pessoal? esse sacolé de uva fica uma delícia nós vamos preencher cada saquinho desse sacolé com o nosso sabor de uva e vou preencher, vou dar um nozinho na ponta coloquei 140 ml e depois que der um nozinho na ponta é só cortar o excesso do plástico para poder dar o acabamento porque a apresentação é tudo ficou uma delícia esse nosso sacolé de uva à base de água e agora eu vou levar para o congelador para congelar esse sacolé e depois é só partir para a venda que é lucro na certa gostaria de ressaltar para vocês se vocês quiserem compartilhar essa receita se vocês quiserem deixar o seu like o seu comentário eu respondo todos vocês obrigado por assistir e aí Legenda por Sônia Ruberti